Eu venho da Amazônia Brasileira. Eu venho da Amazônia Brasileira. Este lugar tão rico e tão belo, conhecido como o pulmão do mundo, e que hoje está brutalmente ameaçado pela política do governo Bolsonaro. Estou aqui no Festival Rontontão para conectar as nossas lutas e os nossos pensamentos coletivos em defesa da Mãe Terra, das águas e das florestas. Porque a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. E como restaurar isso no coração da humanidade? Como restaurar as pessoas para isso? Como não mudar os sistemas, mas também as atitudes das pessoas? Como recuperar a moral e a ética no mundo inteiro para que possam entender que a economia não é apenas dinheiro. No Brasil, nós estamos duramente perseguidos por um governo que quer mercantilizar a nossa vida e destruir a nossa diversidade. Bolsonaro tem compromisso apenas de proteger os seus negócios e não o direito das pessoas. Libera veneno todos os dias para o alimento na mesa da população. Autoriza a exploração de minérios em nossos territórios. licencia áreas para a expansão agrícola. E ainda autoriza e apoia o desmatamento que seca as águas, os rios, os riachos e os igarapés. E ainda autoriza a matança das pessoas liberando as armas de fogo. Eu vou enviar a mensagem dela. Ela vem da Amazônia brasileira e ela está aqui para levantar seu mensagem para defender a Mãe Terra. O governo brasileiro quer comercializar Amazônia, o que significa destruir as vidas das pessoas e a diversidade da Amazônia. O presidente do Brasil só importa o seu negócio e esquece sobre as pessoas e sobre a nossa terra. as pessoas, as pessoas seguem sonâmbulas e não conseguem acordar para as emergências das mudanças climáticas. Rontonton está convidando todas as pessoas para esse levante pela terra. E a mensagem que deixo aqui hoje, como restaurar a Mãe Terra nos nossos corações. Como restaurar o respeito pela Mãe Terra dentro de cada um de nós. todos nós estamos ameaçados. Portanto, é responsabilidade de todo mundo. Nós não temos plano B, não podemos deixar de lutar, pois direito é aquilo que se arranca quando não temos mais escolhas. Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Levante pela terra! Dê um sombrio, pessoal! Dê um sombrio! Dê um sombrio! Ela disse que as pessoas não estão acordadas e não conseguem ver como urgente o mudança climática. a mudança climática. Rontonton convidou ela para se levantar para a terra. E aqui está o seu mensagem. Nós todos somos responsáveis para fazer a mudança. Não há um plano, nem um plano. Nós podemos parar a luta. Rontonton, faça um sombrio se defende a Amazônia! Faça um sombrio por Sonia Guajajara! Mais sombrio! Mais sombrio! Obrigada, Sonia Guajajara! A Luciana Guajajara! Olá! Ano Henrique!